Tá, tá, já era pra eu estar gravado esse vídeo aqui faz um tempo já pra falar a real. Já faz mais ou menos uma semana que eu comecei a usar esse item, tá ligado? E quem acompanha minhas lives e quem assistiu o meu último vídeo percebeu que eu tava usando muita torre compacta. E é basicamente esse item aqui... É esse item aqui que faz meio que uma torre, tá ligado? Onde você coloca o baú. E antes das partidas começarem, eu quero explicar pra vocês o porquê que eu tô gostando muito desse item e tô considerando ele um dos melhores itens do Bad Wars. Eu fiz essa proteçãozinha aqui só pra mostrar pra vocês o porquê que eu achei esse item muito bom e como que vocês podem usar ele. Beleza, eu botei aqui no Game Mod 0 de novo só pra demonstrar pra vocês. E é basicamente o seguinte, mano. Imagina com que você queira quebrar essa proteção aqui do carinha, só que ele tá bem aqui, mano. E não vai dar tempo de você quebrar. O que você pode fazer? Você pode botar o chest aqui e aonde fizer a porta, você pode tapar com lã, tá ligado? E quebrar a proteção. E com isso, mano, fica muito OP de verdade porque o cara não vai esperar que você vá usar uma torre pra quebrar a cama dele, tá ligado? Beleza, rapaziada. Agora que eu terminei de demonstrar pra vocês, mano, eu vou jogar algumas partidinhas aqui, beleza? E vou tentar demonstrar pra vocês em partida, mano. Primeira partidinha que começou, rapaziada. Eu vou só esperar que os ferros chegarem pra ruxar no carinha do lado, ó. Ó, o carinha já tá aqui já. Derrubei ele. Só que eu acho que não vai dar tempo de quebrar a cama e matar ele. Ah, é. Não deu não, mas tudo bem. Eu vou tentar pelo menos pegar a forja dele aqui, mano. Morri pra ele, mano. Não tem problema não, mano. Pelo menos eu peguei a forja dele. Eu acho que eu vou esperar mais um ouro pra comprar a armadura, mano. E essa aqui é a minha primeira parte do dia, mano. Então, meu dedo tá muito duro ainda. Eu não tô conseguindo nem fazer botar fly direito. Mas é isso. Eu vou ruxar aqui no carinha, mano. Quase derrubei ele no void. Acho que agora ele caiu, né? Caiu, GG. Beleza, cheguei aqui. Agora deixa eu vir aqui na base desse ciano, mano. Quebrar aqui a caminha dele. Eu não preciso usar a torre aqui agora, até porque não tem ninguém na base dele. Ai, meu jogo travou, velho. Que bom que eu não errei a God. Eu ia upar a minha armadura, mano. Mas eu não vou perder muito tempo, não. Eu já vou ruxar aqui nesses carinhas. E o ciano acabou de matar o azul, mano. Deixa eu quebrar aqui a cama do azul, pelo menos. O ciano tá voltando. Esse cara aprenda a jogar bem, mano. Ele tá mais forte que eu. Tem que tomar cuidado. Mano, eu vou acabar morrendo se eu continuar aqui, velho. Tá, deixa eu guardar pelo menos o meu edima, mano. Porque se eu morrer, eu pelo menos vou ter proteção depois. É, chegou o cara nas costas. Botar aqui a proteção. E agora eu vou comprar algumas coisas aqui. Vou continuar ruxando, mano. Beleza. Quebrar aqui a caminha dele. Nossa, eu jurava que ele tava com o Obi, mano. Ele tá vindo pra cá. Deixa eu botar aqui uma sharp rapidinho. Se bem que ele não tá vindo mais, não, mano. Ele foi pra lá. Beleza. Comi uma maçãzinha aqui. Ai, PC travou, mano. Rapaziada, essa torre em si, ela é muito boa, tá ligado? Só que eu acho que ela é melhor pra modos que tem mais players. Por exemplo, modo duo, trio, etc. Tá ligado? Porque o modo solo não é sempre que o cara tá na linha dele. Então, às vezes, você nem precisa gastar a torre que você tem no inventário. Mas é isso, mano. Já deixa eu ruxar aqui no carinha do lado. Eu tô jogando muito mal hoje, mano. Tá maluco? Mas eu acho que eu vou nele porque ele tá com muito item, mano. Matei, ok. Viu, mano? Ele tava com oito Waze, mano. Tá doido? Se eu deixasse esse cara usar essa esma, eu tava lascado. GG. Pra quem pergunta a minha resolução, agora eu tô usando 1080p, tá ligado? Que no caso é 1920x1080. Antigamente eu usava 1600x900, que é um pouquinho abaixo dessa, tá ligado? E desde que eu troquei de resolução pra meio que melhorar a qualidade dos vídeos, das lives e tal pra vocês, eu tô tendo esse problema com queda de FPS, tá ligado? Porque eu gravo numa qualidade meio boa, sabe? E eu gravo com bastante FPS também, tá ligado? Então acaba com o que às vezes puxa muito do meu PC, mano. Suprei uma torre aí pra ficar na vantagem. Ixi, ele já tá aqui já, velho. Ixi, não sei se eu consigo quebrar a cama dele. É, talvez eu consiga, né? Matei, nice. Já vou ruxar aqui no meio, rapaziada, que eu não tô a fim de perder muito tempo não, por mais que eu já tenha perdido. Não faz muito sentido eu ruxar nesse ciano, até porque ele tá sem cama. Mas eu vou vir mesmo assim, velho. E se bem que ele vai fugir, né? Deixa eu comer a maçãzinha antes, pra não ficar na desvantagem, velho. E agora eu vou atrás dele com TNT. Matei, nice. Agora eu vou ruxar nesses carinha que falta, mano. Tem um amarelo aqui no meio, e eu não vou por ali não, porque senão esse cara pode me derrubar no void, mano. Matei ele, nice. E agora eu vou lá na cama dele. Eu vou tentar ir rapidinho, mano, e usar a torre, velho. Ah, se bem que ele já tá aqui, né, mano? Nem vai dar, não. Hum, deixa eu ver o que eu faço aqui. Já sei o que eu faço. Ixi, deu errado. O que eu fiz? Meu Deus do céu. Tá, talvez não tenha dado tão errado. GG. Eu ia tentar fazer bloquinho com essa torre aqui, mano. Só que acabou que o cara me deu um dano, então meio que a torre saiu errada. É, acontece, né, rapaziada? Acontece. Mas enfim, mano. Vou ruxar aqui no carinha do lado. Eu acho que ele não me viu ainda. Ixi, achei que ele tava parado, mano. Ele já tá aqui, já. Matei, matei. Ok, GG. Mano, eu vou tentar fazer god, mas meu drag tá meio ruim, mano. Beleza. Vou puxar aqui no azul, mano. Quebrar a cama dele. Aproveitar que ele tá distraído com vermelho. Quebrei. Nice. E agora eu vou nesse vermelho, mano. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Ué, o cara não quebrou a cama do vermelho, velho. Será que eu tento vir por aqui, mano? Mas se esse cara pular em mim, eu tô lascado, mano. Aí ele pulou. Cinza quebrou a cama dele. Acho que eu vou morrer pra esse cara, mano. Deixa eu botar a torre aqui só pra distrair ele, mano. E vou vir atrás aqui desse vermelho, mano. Tomara que ele não faça a TNT dele. Vou tentar pelo menos pegar aqui o do vermelho. Ou não, né? Porque ele tá subindo a torre. Matei. Nice. E agora eu tenho que me preocupar com esse cinza, mano. Eu acho que eu vou morrer pra ele. Mas tudo bem. É bom que eu volto pra minha ilha, mano. Ok. Não morri. Cinza tá ruxando aqui agora, mano. Tem que tomar cuidado com o Void, velho. E com ele também, né? Matei. Nice. Mano, eu quero distrair ele, velho. Pra eu conseguir usar a torre. Beleza. Consegui usar aqui. Agora é só quebrar a caminha. Ixi, se bem que ele abriu aqui o buraco. E tá chegando outro cara, mano. Deixa eu vir pra cá. Eita. Ele joga bem, mano. Matei. Não sei como, mas matei. Perdi minha cama, mas agora eu vou vir aqui quebrar a dele, mano. Ixi, ele acabou de Voidar. Beleza. Esperei ele Voidar. Agora deixa eu comer uma maçãzinha aqui, mano. Eu já vou ruxar nele, velho. Peguei a forja dele. Ele já não consegue comprar mais nada. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Apagou o fogo. Ok. Peguei. Eita. Quase que eu morro pra ele, mano. Matei. GG. Eu ia tentar brincar com ele, mano. Mas toda vez que eu tento brincar com algum player, eu morro. Não sei se eu ruxo nesse carinha de God, mano. Meu drag não tá muito bom. Ai, PC travou. É, rapaziada. Acho que não tem outro jeito, mano. Enquanto eu não tiver com a peça melhor de PC, mano, eu vou ter que voltar com aquela resolução que eu tava, tá ligado? Gravar em 1080p tá travando muito pra mim, mano. Mas enfim. Deixa eu quebrar aqui a cama. Ah, ele tá parado. Ok. É, não tá mais. Fazer uma Godzinha pra cá. Beleza, fiz a Godz. Agora eu vou ruxar aqui no carinha do lado. Eu nem sei quem é, mano. Acho que é o Ciano, né? Cadê o Ciano? Ah, ele tá na base dele. Beleza. Tentar derrubar ele e depois quebrar a cama, mano. Matei, GG. Não sei se o amarelo viu que eu tô ruxando nele, mas ok, mano. Vou vir aqui do mesmo jeito. Quebrei a cama dele. Nice. Agora é só tirar aquele PVPzinho, mano. Matei, ok. Uma coisa que eu tenho que parar também, mano. É de parar de bater, velho. Toda vez que eu tô combando alguém, eu paro de bater. Aí vai lá, o cara tá vivo e depois o cara quase me mata. Ruxar aqui nesse vermelho. Vixe, ele tá mais forte que eu, mano. Vou ruxar nada, vou meter o pé. Ele morreu no Void, não sei como, mas ok. Cara, é bem provável que eu morra pra ele. Até porque eu tô sem armadura até agora. Mano, mas eu vou tentar ir mesmo assim. Matei? Matei, GG.